Olá, estamos ao vivo aqui no meu Instagram, no vitorguedes77, pedindo pra vocês que gostam do meu trabalho profissional, que eu acompanho diariamente na caneladas do Vitão no Jornal Agora São Paulo, pra também se inscrever no meu canal do YouTube, é youtube.com.br blog do Vitão, youtube.com.br blog do Vitão, canal blog do Vitão. Todo domingo, sempre às 11 da noite, das 11 da meia-noite, vou fazer um programa, uma live com o meu amigo Raoni Pacheco, domingou, né? Sempre pós-jogo a gente faz uma live pós-jogo, hoje, segunda-feira, a live não vai ser comigo, hoje vai ser uma transmissão do meu filho Basilo, já que das 8 às 10, quando o Corinthians vai com o Bragantino, eu vou estar no ar no Baita Amigos, ele que vai fazer, ele que vai ver o jogo, eu não vou comentar sem ver, né? Embora muita gente faça isso, ele vai comentar o jogo, eu vou botar pra vocês no ar à noite, enfim, quase todo dia tem live pós-jogo, vai ter quinta-feira, terça-feira, amanhã, não sei se eu vou fazer live pós-jogo, após o jogo do Palmeiras e do Santos, porque amanhã é meu aniversário, eu mereço um dia de fogo, né? Mas, enfim, todo dia, segunda e sexta-feira, das 8 às 10, eu estou no Baita Amigos, aqui no canal Blog do Vitão, no YouTube, quase todo dia tem live, conteúdos novos, tem todo dia, no Agora São Paulo, as canais da diária, eu peço pra você acompanhar, e hoje, das 8 às 10, Baita Amigos, entre aqui no meu canal, no arquivo de vídeos, tem a live que eu fiz ontem à noite com o meu filho Basilo, pós-rodada, sábado que eu fiz com o Rony, falando, né, do absurdo do atentado, que o ônibus de São Paulo foi vítima, os jogadores foram vítimas, né, pra mim não devia nem ter rodado, tem muita gente assim, ah, é mimimi, é Nutella, quero ver um animal que fala isso, quem fala isso eu já bloqueio, né, que trabalharia com as pessoas atirando pedra nele, ah, o cara é frentista, é jornalista, é médico, é enfermeira, por favor, o que for, trabalhar com gente atirando pedra, e achar normal, porque é muita frescura, é um pouco demais, né, enfim, ganham muito, jogam mal, tudo bem, e tudo isso é verdade, agora, combater mal desempenho esportivo com atentado à pedra, não contem com o meu apoio pra essa insanidade, quem tá assistindo, eu tô com dificuldade de ler, porque eu tô segurando com a mão, é o Renato Lopes, o Bruno Silva, o Ricardo Dias, o Mozart também entrou, enfim, um abraço pra todos vocês, é isso, gente, então hoje, das 8 às 10, tem Baita Amigos, depois do jogo do Corinthians e Bragantino, análise de Basílio Guedes, que tem o nome azulado também como pai dele, e tamo junto, tá certo? Eu sou o Vitor Guedes, teu nome é Zé Lá, e Zé Lá, claro, vem dizer, é tudo nosso aqui no blog do Vitão.